E existe, pode existir a possibilidade de ter um planeta que possa ter passado por condições parecidas com a Terra e ser, por exemplo, só o oceano ou ter mato. Existe algum planeta que pode ter essas condições que não precisam ser iguais, mas um fator parecido já deixou ele só com o oceano lá, sei lá, só com pedra. Assim, no Sistema Solar não, né? Mas no Universo a gente descobre o que a gente chama de exoplanetas. Exoplanetas. São planetas que orbitam outras estrelas. O primeiro foi descoberto em 1995. E de lá pra cá já descobrimos mais de 4.200 aí, 4.000. Lançou uma série na Netflix agora até falando sobre as vidas. Vida em outros planetas. Eu vi. Isso, bem legal. Eu assisti. Bem legal. E aí o que que acontece? Cara, pode ter? Pode. Você pode ter planeta que é só água. Você pode ter planeta que é só terra. Você pode ter planeta que é só mato. Pode ter qualquer coisa. Isso aí a gente não sabe ainda. Tem muito planeta que ele é travado com a estrela. A Terra gira, né? Isso é muito bom pra gente, a Terra girar. Agora tem planeta não, que ele fica travado com a estrela. É só um lado dele que fica apontado pra estrela. Aí um lado é super quente, o outro lado é super frio. E aí criam condições bem estranhas, entendeu? Extremas, né? Vênus, por exemplo. Vênus é um planeta. Vênus, que é pertinho da Terra. Ele é um planeta praticamente travado. O dia em Vênus dura mais que um ano em Vênus. Ele gira tão devagarzinho que o dia dele dura mais que um ano. Ele demora mais tempo pra girar em torno do seu eixo do que pra dar a volta ao redor do Sol. Ele é praticamente um planeta travado. Não pode ter vida lá. Por isso que não tem, entendeu? E Vênus que tá aqui do lado, entendeu? Por isso que é um negócio da vida lá. É muito complicado, cara. É muito fator. Muito detalhezinho. É muito detalhe, combinado da maneira certa, na quantidade certa, pra chegar do jeito que a gente... Pra gente tá onde a gente tá agora. Pra gente tá onde a gente tá. A gente tá num lugar perfeito. Se a gente fosse um pouquinho... Cara, Vênus é muito perto. Muito perto mesmo. Um pouquinho pra lá, perto de Vênus. Um pouquinho pra perto de Marte. Acabou. Marte é um deserto congelado. Que doideira. Marte é um deserto congelado. Agora, pelo universo aí, podem ter condições totalmente diferentes ou pode? Planeta com atmosfera, sem. Isso aí nós já descobrimos. Planeta com só gelo, só água. Na série eu vi possibilidades de planetas onde as moléculas de oxigênio flutuavam. E eu, caraca... Porque o que que eles fazem? Eles estudam os tipos de atmosfera que a gente já descobriu. E aí, em cima disso, eles fazem as simulações. Aplicam as prováveis. Isso. E aí eles vão vendo ali o que é o tipo de coisa que pode acontecer. Eu achei uma viagem, a série. E os animais que se desenvolvem em cada uma dessas atmosferas. É isso mesmo. Então, é tudo aplicado em cima do que a gente descobriu aqui, aplicado em outras atmosferas. Porque isso aí que você falou é um negócio importante, cara. Quando a gente fala em vida, a gente só conhece a nossa, né? A gente não conhece outra vida. Então, tudo que a gente... A nossa vida, a gente fala, ela é baseada em carbono, tá? Então, todas as outras vidas que a gente pretende achar, tem que ser baseada em carbono. Ah, mas tem a vida baseada em silício. Que o pessoal fala, cara, pode ter? Não sei. Nós já descobrimos? Não. Então, por enquanto, não pode. Nós temos que encontrar as nossas. Então, o que eles fizeram foi isso, né? Baseado no que a gente conhece, eles foram criando aquilo lá. É bem legal mesmo. É bem legal esse... Vida em outros planetas. Você assistiu também? Cara, não assisti todos ainda não. É uma viagem. É muito legal. E eu fiquei... Eu fiquei maluco. Eu tô ligado. É um... Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Abertura